Fala galera de volta aqui para mais um episódio de GTA San Andreas Dessa vez para fazer as missões de vigilante Eu deixei as missões de vigilante para fazer Nesse momento porque eu vou estar usando o tanque E para isso eu vou ter precisado pegar o tanque Que tem um nessa localização aqui Deixa eu marcar aqui Agora eu vou para lá Eu vou de moto lá, mas é aconselhável ir de carro Eu vou pegar ele bem rapidão Fica bem aqui próximo a pista de pouso É só seguir nessa direção que vai ter Vai ter nessa base aqui Aí vai ter um lugar ali que vai dar para quebrar a cerca que está entrando Dá para fazer isso com a moto também É melhor fazer com o carro, mas vai fazer com a moto Deixa eu ver É nessa localização aqui Aqui vai estar a cerca Que está para quebrar No momento que quebra a cerca já ganha 5 estrelas de procurado É só vir até esse hangar aqui Aqui vai estar o tanque, já entra rapidão nele Eu já estou com 5 níveis de procurado, 5 estrelas ali E eu vou aproveitar para conseguir mais uma estrela Para ficar com 6 estrelas de procurado Assim conseguindo uma conquista que tem que ser Consegue ao atingir 6 níveis de procurado Isso não vai ser muito difícil porque eu estou com o tanque Só sair destruindo tudo aqui Eu vou estar fazendo as missões de vigilante lá em Las Venturas Vou estar levando o tanque para lá Las Venturas não fica tão longe Fica ali para trás Inclusive até apareceu a missão do Uzi lá Fica naquela direção Vou causar o caos aqui enquanto eu vou para lá Aqui tem as caminhonetas do FBI Só destruir uns carros aqui no caminho até Atingir as 6 estrelas Consegui as 6 estrelas, só destruir alguns carros do FBI Inimigo público número 1 Essa é a conquista que libera, então Atingir as 6 estrelas Agora eu vou lá fazer o seguinte Guardar esse tanque lá na minha garagem da pista de pouso Salvar o jogo Aí depois eu vou estar pegando ele novamente Porque ao salvar o jogo Eu vou perder instantaneamente o nível de procurado Aí depois é só pegar o tanque lá na garagem Levar ele para Las Venturas E lá iniciar a missão de vigilante Que eu vou escolher Las Venturas para estar fazendo essa missão Muito cuidado para não ser preso Porque tem que ser rápido Essa garagem aqui Que fica perto da porta A outra é até maior Mas essa aqui é mais perto Tem que deixar ele lá e correr Aqui para salvar o jogo Até perdi um tempo Mas deu certo Agora você salvou o jogo e Beleza, salvei Agora sim, já perdi o número de procurado Agora é só pegar o tanque E partir lá para Las Venturas Já peguei o tanque Estou aqui já em Las Venturas Eu vou um pouquinho mais para dentro da cidade Para estar iniciando a missão Las Venturas fica aqui Não é só colocar essa só no mapa Eu marquei aqui para o meio da cidade Ela estava meio escurecida ali Porque eu não vim nela ainda Beleza, ativei a missão de justiceiro Agora eu tenho que ir até o level 12 E completar Eu estou no primeiro level Eu tenho aquele tempo ali Dois minutos e pouco É um tempo até justo Já que o alvo não está muito longe O tanque até que não é tão lento Ele é tão rápido quanto alguns veículos Mas é bem mais fácil Você chegar perto Do alvo Não precisa nem ser tão perto Se tiver uma certa distância Na frente do tanque Pode ser uma certa distância Ele acerta também Mas agora a gente chega perto Para garantir Agora eu errei Cadê? Já era Primeira ameaça eliminada O local do segundo alvo Já era para ter aparecido Deve ter ocorrido algum bug Já que eu fiz um só Vou estar desativando a missão E ativando de novo Olha, eu desativei Vamos ativar de novo Então tem que fazer tudo de novo Mas só foi um level Deve ter sido algum bug Olha, já spawnou aqui perto mesmo O primeiro alvo Olha, já veio de frente comigo Olha, já era Agora não bugou Agora apareceu a localização do segundo Não está muito longe Muitas vezes se cancelar no começo E iniciar de novo Ele muda a localização Tornando até mais perto Vou fazer isso no GTA Vice City No primeiro Geralmente se ele aparecesse longe Eu ativava até ele aparecer perto Mas aqui foi mais por conta De algum bug Que não apareceu o segundo alvo De longe ele acerta mesmo De longe ele acerta mesmo As aventuras Pode ser que estejam Em umas rodovias Para fora da cidade Por enquanto tem encontrados Tudo esperto O tanque você não precisa nem atirar Só se trombar com os carros Ele já Acaba destruindo eles O ponto ruim é que também Ainda leva de procurado Estou fazendo missão vigilante Olha lá A polícia atrás de mim Tem que tomar cuidado Para ele não Tirar do tanque Senão ele te prende E assim a missão falhará Tendo que começar tudo de novo Inclusive conseguir o tanque O tanque não Porque daí se falhar Como eu fiz um save É só pegar o Inicial save Se der alguma coisa de errado Mas vai ter que fazer Toda a missão tudo de novo Até o level 12 Sem parar Está aqui perto Dá um pouquinho mais trabalho Acho que peguei três estrelas Procurado Não tem que ficar atrás de mim Tentando me atrapalhar É o nível 4 já Eu vou assim mesmo O tanque é praticamente invencível Isso aí Vai com a polícia mesmo Só tomar cuidado Para não ser preso E acabar falhando Vai se aparecer um pouco mais longe Então isso aí Eu vou deixar rolando A missão completa Até o nível 12 Ao final A recompensa De concluir até o nível 12 O meu colete Aumenta bastante Ele fica do tamanho da vida A passage É o número 4 já É o número 4 já A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?